O Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais está sediado no Departamento de Ciências Florestais da Exalco, na cidade de Piracicaba. Foi fundado em 1999 e é o único no Brasil com conceito 6 da CAPES. Tem a missão de preparar pós-graduandos em excelência para atuarem nas instituições públicas e privadas na área de pesquisa e ensino. Tem uma forte inserção internacional, com nossos professores participando de convênios e projetos com pesquisadores de outras nações, além de nossos estudantes que faz intercâmbio nesses centros de pesquisa. A nossa empregabilidade hoje está superior a 80%. Nós temos três grandes linhas de pesquisa, que são conservação de ecossistemas florestais, silvicultura e manejo florestal e tecnologia de produtos florestal. O nosso programa tem 19 laboratórios e duas estações experimentais que dão apoio à pesquisa aos nossos discentes e docentes. O processo seletivo, a duração do nosso curso e demais informações, você pode consultar as informações que tem no nosso site. O Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais é um dos mais conceituados na área florestal no Brasil e no mundo. Nele, os discentes podem contar não só com a experiência de renomados professores, mas também com uma excelente infraestrutura para trabalhos de campo e de laboratório, oferecendo ao corpo discente boas oportunidades teóricas, práticas e profissionais. O programa também oferece bolsas de pesquisa no Brasil e em outros países, de modo a contribuir com a inserção de seus discentes em uma rede global de pesquisa de ponta em suas áreas de concentração. Sou professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, localizada em Santarém. Atuo na área de tecnologia de produtos florestais, especificamente anatomia, identificação de madeiras e dendrochronologia. A pós-graduação me trouxe conhecimento científico e intelectual de pessoas, os quais utilizo nas minhas atividades acadêmicas. Agradeço a Exalc pela oportunidade, na pessoa do professor orientador, Mário Tomazello, e sua equipe técnica. Meu nome é Eric, sou professor da UFPJM e ex-aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da USP, Exalc. Fazer um doutorado na Exalc foi, sem dúvida, um grande diferencial na minha carreira. Além da estrutura física, dos laboratórios de referência, dos professores renomados, a rede internacional do programa é fantástica. Todas as instituições internacionais que visitei durante o doutorado fazem parte, hoje, da minha rede de pesquisa. Se você procura um programa de excelência na área florestal, não deixe de conhecer o Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da Exalc. Eu sou Anania Júnior, regresso de doutorado direto do Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da Exalc USP. Atualmente, sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, a qual coordeno o Laboratório de Energia da Biomassa. O meu doutorado na Exalc USP possibilitou a minha capacitação técnica, científica e social, de forma que veio a contribuir com o cargo que hoje ocupo e gerar conhecimento para toda a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto